Olá, tudo bem? Meu nome é Ademir Miguel Auler, eu sou diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paul Harris, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O nome do nosso projeto é ICO, Iniciação Científica Colmeia. Qual foi o desafio enfrentado? Foi buscar um maior envolvimento e dedicação dos nossos alunos ao estudo. E qual foi a solução que nós propomos? Iniciação Científica, onde os alunos buscam as soluções para os problemas de sua realidade. Um exemplo foi um trabalho de um grupo aqui da escola que fez sobre o recreio, que foi esse trabalho aqui. Hora do recreio igual, aprendizagem mais diversão, menos confusão. E os resultados? O resultado é uma aprendizagem com maior significado, visto que os alunos escolhem o tema, os alunos escolhem o assunto, eles escolhem os seus colegas de pesquisa e com isso o envolvimento dos alunos e a dedicação é muito maior. Nós trabalhamos com a Iniciação Científica aqui na escola, com esse projeto, já fazem mais de 10 anos. E os resultados, além do aprendizado, foram a participação em diversas feiras. Feiras, duas feiras no México, duas feiras no Equador, uma feira em Recife, uma feira em Fortaleza, uma feira no Paraguai e diversas feiras em Santa Catarina, além das feiras aqui da cidade, a Mostratec Junior, a Motique, que é aqui da cidade e a própria feira aqui da escola. Aqui nós temos um exemplo de um grupo que foi ao México e que recebeu um reconhecimento lá na cidade do México por um trabalho desenvolvido aqui na escola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.